E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês, aqui, mano, com o Porte. É o seguinte, rapaziada, hoje eu vou dar um rolezão de Porsche. Na verdade, mano, eu vou pra outra cidade com a minha Porsche. E, velho, eu não posso contar o que vai acontecer lá. Todo mundo aqui de Londrina já foi pra essa cidade, a gente tá indo pra Maringá agora. Mano, vai acontecer muita, muita coisa. Tá, só um spoilerzinho, a gente vai fazer racha, rapaziada. Mano, a gente não tá conseguindo o autódromo aqui de Londrina, então a gente vai pra outra cidade, ver se consegue, tá ligado? Mano, tomara que dê certo, os moleques já foram na minha frente. Eu vou pegar a Porsche agora. E, mano, partiu lá pra Maringá, ver se a gente consegue ir no autódromo, tá ligado? Coronado vai comigo, chama a papi, esqueça. Tudo, tudo esqueça. Isto, 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 vai entrando. Entra, 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 vai, vai. Entra, 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 vai, entrou, eu também. Entra, entra, senta, 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 entra, entra, entra aí, hein? Rapaziada. Calor, que calor é esse? Que calor, isto, 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 isto. Eu aguento, hein? Eu aguento. Que isso? Que isso, cara? Mano, vamos abastecer lá, rapaziada. Mano, já tá na economia aqui, vamos colocar o aeroporto lá, subir. E é isso. Rapiga, mano, assim que liga a Porsche, rapaziada. De manhã, é um barulho, velho. Ó, olá, Léo, lindo. Mano, é um barulho muito, muito alto, vocês não têm ideia. Mano, vamos abastecer, já, já a gente vai fazer uma grande corrida, meu amigo. E aí, né? Tá na boa? Pode completar pra mim, por favor? Vou completar, será que vai ser, tipo, muito caro? Com certeza, não tem nada. Ah, tem na reserva. Talvez seja muito caro. Pera aí, mano. Eu vou falar pra ele colocar trezentão. Coloca trezentão pra mim? Bom, rapaziada, eu vou lá, já vou pagando. Bora. Mano, se quer alguma coisa, vai lá pagar. Ah, pega uma água, pode levar. Uma aguinha? É. E o papelzinho, trezentos, deles, deles. Vou colocar a máscara para entrar nos estabelecimentos. Olá, tudo bom? Mais alguma coisa? Vou pegar uma água. Peguei duas águas. Se escoca? É, não. Onde que eu tô, filha? Esqueça. Eu vou pegar o carro dele e vou vazar, filha. Vou deixar ele aqui. Ô, morro chefe, zerou? Certinho? Obrigado, hein? Fechou. Bora, rapaziada. Bora, que ele tá lá dentro. Ai, já furgou o pro na cabeça. 307 e 98, tá? Tá. Obrigada. Fui partindo. Bom trabalho, hein? Obrigada. Tchau. Cadê a gente que liga? Socorro. Opa. Ré, 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 ré. Vamos, vamos, vamos. Valeu, obrigado, hein? Nada, nada de certo. Onde que eu tô matando com o meu carro? Fala. Onde você vai? Tá louco? O coronado? O Leandro tava ali olhando. Tá em fora, ô. Ah, velho, onde você tá indo? Que cara folgado, véi. Deixa eu ir logo ver a pé. Ele tá vindo, ele tá vindo. Nossa, queria ver a cara dele agora. Mano, eu peguei a Porsche escondido. Escondido não, porque ele viu, né? Mas eu peguei. Rouvei. Nossa, velho, que adrenalina. Que agonia. Socorro, socorro. Mano, que bagulho louco. Ele só correndo atrás do bagulho. Atrás do carro. Meu Deus do céu. Será que ele vai ficar puto, rapaziada? Olha, vou até ligar meu sonar aqui. Rapaziada, eu não sei nem onde que eu vou, mano. Eu só queria pegar a Porsche dele escondido pra dar uma zoada. Ah, onde que eu vou? Já sei. Vou levar algum presente pra ele pra ele não ficar bravo. Pra zoar mesmo, ó. Pra ele não ficar bravo, ele vai ficar pra caralho. Porque nós tá atrasado até. A gente tem que ir do autônomo. E só falta nós. Nossa, ele vai ficar muito puto, mano. Muito, muito, muito. Ô. Por que ele catou meu carro? Deixou? Cara folgado, véi. Não acredito que ele fez isso. Vagabundo. Lazarento. Olha. Fui lá, paguei. Deu o tiquetezinho lá pro carinha lá. Põe, você vai fazer um teste, cara. Fazendo esse lado. Quê? Você vai fazer um teste. Porque as coisas não tem nada. Vai fazer um teste? Mano, que caralho. Lazarento, véi. Ele não sabe nem. Ele não podia nem fazer. Ele nunca dirigiu isso aí. Não? Tá louco? Ele nunca dirigiu meu carro. Ele pegou pra fazer o quê? Mano, tô ligando pra ele aqui, véi. Ele... Onde você tá, o seu vagabundo? Onde você tá? Oi? Eu tô na rua. Ué, velho. Tá louco? Nós temos que ir lá no autódromo. Nós estamos atrasados. As mulheres já foram. Tá louco? Não atrasa. Pera aí. Tá vendo? Deixa eu fechar o vídeo. Vou falar agora, seu otário. Que agora eu tô ouvindo. Ué? Mano, nós estamos atrasados. Nós temos que ir lá pra Maringá, véi. Vai ser mó foda pra chegar. Não, eu sei. Vai demorar pra caralho. Mas, velho, eu preciso fazer um corre urgente. Tem que buscar uma mina ali. Ela acabou de sair do colégio, que ela saiu uns 50. E eu tinha que ir de Porsche, né, véi? Você acha que eu vou de quê? Você vai buscar o quê? Vou buscar uma mina. Ela acabou de sair do colégio, véi. Uma mina? Aham, de Porsche aí. Olha que nervoso. Nossa, eu vou chegar e ela vai falar... Nossa! Você tá louco, eu tô sem noção. Tá sem noção? Não, tô de Porsche. Você tá de apésia, você otário. Meu, você vai pegar meu carro, buscar uma mina no colégio. Você tá louco, você perde o contário, vado. Demorou pra você. Vê, tá tanto mundo vendo aqui, véi. Tanto mundo. Você tá de apésia? O que você fez, véi? Os caras tá pensando no meu carro, véi. Não, véi, relaxa. Véi, eu tô indo na manhinha. Eu também. Na manhinha. A menina tá me esperando. E eu vou chegar causando no bagulho. Volta causando aqui na frente no pôr de gasolina. Demorou então, demorou. Já tô chegando no colégio dela. Eu só quero dar um beijinho nela. Eu vou chegar de Porsche, dar um beijinho e vou sair fora. É só pra impressionar. Tá louco? Juro? Você vai pegar a minha Porsche pra dar um beijo pra mim, né, viado? Ué, eu vou pegar a minha? Eu não tenho Porsche, eu tenho que pegar a sua. Vendo, ó, cinco minutos só aí, confia. Vendo, você vai fazer um amigo feliz, viado. Eu vou catar uma novinha nervosa. Não, demorou. Não, demorou. Eu tô indo. Para de chorar. Chorão. Deixa eu perguntar uma coisa. Vou nem pegar mais essas Porsche escondido. Você vai pegar uma minha de escola, viado. Ela é mó, mó, tipo, pequena. Que pequena, viado. Ela é mó burra. Ela é repetente. Ela tem 18 anos, reprovou e tá no terceiro ano. Não, você vai ficar sem. Só porque você ficou bravo. Não, viado. Volta logo aqui. Demorou. Tô voltando, tô voltando. Tchau. Mano, que cara lazarenta, viado. Ele pegou a minha Porsche pra buscar uma mirada no colégio, viado. Que as ideias. Tá tirando. Não, viado. Ah, não, mano. Isso aqui é ruim demais, viado. Os caras... Olha isso. Todo mundo aqui pra eu olhar pra minha cara pensando que o coronavírus pegou meu carro, velho. Nossa, véi. Nossa, mano. Rapaziada, não tem o que fazer, mano. Só esperar a boa vontade dos garotos. Mano, deixa eu pegar minha carteira. Do jeito que os caras estão pegando minhas coisas, vou ficar sem nada. Vou chegar a Maringá sem carro, sem carteira, sem água, sem dignidade. Sem menina. Sem ninguém. Hum, coronavírus, cadê o C? Velho, na hora que eu chegar aqui, mano, eu vou jogar ele no chão e vou rolar ele nesse assalto aqui. Ó, chefe, é o seguinte. Você viu o que ele fez, né? Aham. Não parecia que ele roubou meu carro? Todo mundo aqui tava aqui num vaso seco de boca. Sim, sim, é. Mano, eu vou fazer o seguinte. Sabe aquele baldão onde você joga água? Sabe aquele que você joga nos carros? Sei, eu vou rolar ele. É isso aí que eu vou fazer. Posso usar ele? Pode, pode. Vou usar ele. Vou regar o coronavírus. Vou usar esse aqui, tá? Só um pouquinho, meu amigo. Mano, na hora que o coronavírus... Ih! Mano, eu quase derrubi na mulher. Na hora que o coronavírus chegar esse aqui, mano, eu vou jogar tanta água nele. Tanta água nele, tanta água nele. Ele não tá... Mano, ele vai... Ele vai ver. Rapaziada, eu vou ligar pro coronavírus de novo, mano. Tô só mal foca, mano. Alô? Alô? Onde você tá? Caralho, essa coisa tá correndo pra caralho. Você nem tá aqui perto. Caralho. Deixa eu fechar o vidro que eu tô olhando. Eu sou uma voz de cor. Seu rabo, vai logo. Ah, eu tô indo, onde você tá? Ué, no mesmo lugar que você me deixou, idiota. Anda logo. Ah, eu tô dando calma. Ah. Alô? Alô, sua internet é horrível, hein, coronavírus. Pelo amor de Deus. Então, rapaziada, mano, eu vou ver no Waze se tem uma furicultura aqui perto pra levar um buquê pra ele. Vai ser mó engraçado, mano. Se não tiver, eu não vou levar nada. Eu só vou voltar porque eu já tô longe dele, já andei muito, mano. Vai ser mancada mesmo. Vou procurar aqui no Waze. Rapaziada, olha a zoeira que eu vou fazer, mano. Passei na furicultura mesmo e peguei um buquê de formulhão. Mano, e não chorar, vou deixar aqui atrás. E, mano, bora que bora. Chama. Mano, o coronavírus vai me pagar, mano. Ele vai ver o que eu vou fazer com ele. Eu vou pegar ele e enrolar nesse chão. Eu vou pegar ele e enrolar nesse chão. Eu vou pegar ele em cima da cabeça dele. Olha lá, mano. Nossa, o coronavírus vai vir, velho. Demorou muito. Demorou muito, muito, muito. Moleque idiota. Agora ele vai ver, só o bom. Vou colocar a câmera aqui, ó. Vou até para o GoPro que eu quero ver a cara dele. Aí, ó o tipo do garoto. E a pegou a menina nervosa, viado. Nervosa. Juro. Mano, vou matar você, velho. Não, ó, eu vou te falar a verdade. Não, sai fora. Segura. Sai fora. Segura, não, segura, por favor. Sai fora. Não, eu vou te falar a verdade. Ó, não é brincadeira. Não, tirei o carro. Ó, seguinte. Busta aí de mão. Tem uma menina que eu gosto muito. De verdade mesmo. Aí eu falei, meu, eu adoro essa menina. E é 11h55 que ela sai do colégio. O quê? Comprou água. Comprou água. Posso explicar? Não, não precisa ficar bravo. É sério, velho. Cadê? Você tá burro? Vamos. Vai, posso falar. Não, ó, não, pera aí. Ó, você não fala que eu tô zoando, velho. Eu fui pedir a menina namoro com a Porsche, velho. Aí eu até comprei uma rosa pra ela. Com seus olhos. Eu juro, velho. Você demorou um monte, velho. Eu fui pedir ela em namoro, velho. Com seus olhos, sai fora. Eu comprei até um buquê pra ela. Eu fui de Porsche e pedi. E ó, deu certo. Ela quis namorar comigo. Ela falou, nossa, carro lindo. Quer namorar comigo? Sai fora. Juro, velho. Você vai ficar bravo? Não, sai fora. Para, velho. Eu não... Você tá deixando aqui em Mocota, nada a ver, mano. Eu fui pedir a menina... Ó, velho, eu comprei um buquê pra uma menina. Eu comprei a água pra nós. Eu comprei a água pra nós. Eu comprei muito. Eu não fez isso. Viado, a roupa caiu com uma agulha. Você não fez isso. Você não fez isso, Leonardo. Eu comprei a água pra nós. Por que você fez isso? Eu fiz 20 anos. Ah, não. Agora eu vou deixar isso aqui mesmo. Eu fiz lá. Por que você faz isso? Viado, não. Olha eu molhado na frente de todo mundo. Olha que vergonheira. Olha que vergonheira, velho. Você pegou meu carro, me deixou aqui mais esperando. Todo mundo me espera, me vendo. Você vai molhar eu mesmo, assim? Vambora. Como você vai me secar agora? Agora você vai... Eu devolvi sua porta. Você não devolvou minha roupa seca. Não, mas sim. Dói. Demorou pra você. Não, demorou. É isso. Tchau. Falou, falou. Rapaziada do seu cornaval, vamos matar o seu. Mano, vamos matar o seu. Você me molhou na frente de todo mundo. Que vergonheira, viado. Os caras ficam tipo, o que ele tá fazendo? Não, eu pedi pra ele. É, você já tá esperando, velho? Não, é pilantra. Mano, você foi um pilantrão. Viado, foi muito bom, viado. Não, mano. Não foi nada bom, viado. Eu fiquei com maior cara de taxa lá no posto. Eu vi, tipo, mano. Ele roubou o seu carro. Eu falei... Ele pegou, sem ver, saiu. Ele roubou. Engraçado. Mano do céu, velho. Eu vou matar o seu, velho. Adorei. Você foi realmente na escola? Eu fui, velho. Comprei até um pouquinho pra menina. E ela aceitou, então. Ela aceitou só por causa de mim, ela falou. Mas que ela não aceitou na hora, porque você tá com um pouquinho ainda. É, é verdade. Ela falou, entrega pro seu amigo. Mano, que beijo. Eu vou matar o seu. Já foi legal. Nossa, rapaziada. Rapaziada, rapaziada. Rapaziada, rapaziada. Rapaziada, eu vou te botar a cacete. Não, eu não vou matar por nada. Eu não sei o que eu faço, mano. Pô, mas realmente, não. Agora eu sei, eu juro, eu realmente tava na saída, viado. Nossa, todo mundo olhava e não parava de olhar. Até tiraram foto comigo, acredito? Sério? Juro por Deus, os perros tudo bem tiram foto. Na hora que eu parei ali no final. Vou fazer um vídeo calçando no... Calçando, velho. Acabou, e calçando. Juro, na saída do colégio de Porsche. E eu, viado, eu tava na calçanada com o vidro fechado. Vem todo mundo correndo. Léo, Léo, eu achei o vídeo e era eu. Ai, não, eu não sei. Mas não, fazemos assim. Mano, é isso. Vamos partir agora? Não, vamos me secar. Já vai partir assim? Não, não vai partir assim. Ah, não, né? Vamos partir pra Maringá, rapaziada. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Espero o próximo vídeo que a gente realmente ir pra Maringá. Eu vou andar com a Porsche, mano. Na estrada. E, mano, no dia que eu vim de Balneário pra Londrina, tava de noite. Então, mano, hoje a gente vai andar de dia na estrada. Vai ser top demais. Sério? Olha que forte. Olha, rapaziada. Fui.